Música Olá, estamos de volta com o programa Bíblia na Bíblia e nesse momento nós vamos estar lendo alguns pedidos de orações pessoas que ligaram pedindo ajuda e nós vamos estar orando por essas pessoas talvez você não deu tempo de ligar, você não conseguiu ligar você pode continuar ligando para o Disque Paz e nós vamos também estar orando pela sua vida no momento que nós estivermos orando você coloque a mão na sua enfermidade, no seu coração talvez essa tristeza se alojou no seu coração nós vamos estar orando pedindo a libertação da tristeza talvez alguém que você conheça que você também está vivendo uma vida de depressão nós vamos estar orando por você também e tem alguns pedidos que chegaram até nós a Márcia, ela diz que pede oração para vir para a libertação na sua vida, na sua alma também tem a Maria Lúcia de Manaus ela pede libertação pelo Edinaldo porta de emprego, ela quer trabalhar e precisa de um emprego precisa de um milagre de Deus tem a Ana também de Manaus ela pede libertação pela sua família pela vida do Tiago também tem a Hayri ela é lá do Rio de Janeiro ela pede por uma porta de emprego ela precisa que a sua carteira seja assinada a mãe dela também está desempregada também tem a Maria das Graças ela diz que ela está sendo afligida por uma tristeza ela perdeu o seu esposo e não consegue deixar que essa alegria do Senhor invada a sua vida nós vamos estar orando por você querida e o Senhor vai fazer a alegria entrar no seu coração é claro, em nome de Jesus também tem a Nelly ela também é do Rio de Janeiro ela pede oração por causa na justiça ela está com problemas de dívida e precisa se livrar dessas dívidas também tem a Ana Paula ela também é do Rio de Janeiro ela pede oração pela sua família restauração no seu casamento ela diz também que ela precisa de oração pelo Marcos e pelos seus filhos também tem a Margarida ela é aqui de Manaus também e ela pede oração pelo seu esposo Eduardo e sua mãe tenha por saúde e por restituição na sua vida também tem o José Ribamar ele pede oração por cura por salvação por libertação por toda a sua família ele também é aqui de Manaus também tem a Norma de Manaus ela pede oração pela Isabel a Isabel está com uma enfermidade com câncer e ela precisa ser alcançada pelo milagre do nosso Deus em nome de Jesus Norma que a Isabel possa receber a cura do Senhor neste dia também tem a Maria Bernadette ela também é de Manaus ela pede oração pelo Davi Eduardo e pela vida espiritual da sua família ela está precisando que o Senhor venha restaurar libertar a sua família em nome de Jesus Maria Bernadette que o Senhor alcance a sua família neste dia também tem a Maria daqui de Manaus ela pede oração por seus filhos Adriano Carolina Débora e seu esposo Carlos Alberto e ela pede salvação e libertação por todos esses nomes que estão aqui também tem a Lucinez ela é de Manaus ela pede oração por sua filha Luciana Augusta da Silva ela pede salvação e libertação e pelo Jones também também tem a socorro daqui de Manaus e ela pede oração pela sua saúde por libertação do seu filho Francisco que está com problema do vício e vício está nas drogas e nesse momento nós vamos estar orando por todos esses pedidos sabe a palavra de Deus diz que se nós crermos nós veremos a glória do Senhor e eu creio nesse Deus Todo-Poderoso eu creio em Jesus Cristo eu creio que Ele pode fazer tudo isso que está aqui sendo pedido por cada pessoa acontecer eu creio no poder que Ele tem e eu quero junto com você nesse momento estar orando se você está enfermo coloque a mão na sua enfermidade se você está com problema financeiro coloque a mão no seu bolso se você está com problema de tristeza algum sentimento dentro de você coloque a mão no seu coração e vamos estar orando para que o Senhor Ele venha fazer grandes coisas Pai nós te louvamos Senhor nesse momento ó Deus são muitos pedidos Senhor que estão aqui conosco muitos outros nós não podemos lidar nesse dia outros que não chegaram até aqui mas são pessoas que estão na sua casa que estão no leite de hospital que estão até mesmo num presídio ó Deus eu não sei Senhor mas Tu sabe Senhor que essa pessoa está passando e onde ela se encontra nesse momento nós servimos a um Deus de alegria um Deus que tem prazer na nossa alegria um Deus que tem né o poder nas mãos para fazer Senhor com que cada pedido desse seja atendido Pai assim como Tu fizeste com aquele cego de Jericó assim como Tu fizeste com aquele homem Senhor aquele paralítico ali no poço de Betesda Pai eu ministro nessa hora Pai a cura a cura em nome de Jesus a cura na vida Senhor da Maria das Graças Senhor a cura na vida Senhor da Márcia a cura Senhor na vida Pai de cada um Senhor que pediu que está criando junto comigo na vida da Margarida Senhor que pede pela saúde da sua mãe pela restituição Senhor na vida dela ó Deus por aquela que pediu Senhor também pelo milagre Senhor na vida daquela mulher que está com câncer ó Deus toma a vida da Isabel nesse momento eu ministro a cura Senhor deste mal Senhor nesse corpo porque esse mal não pertence a essas vidas Pai ó Espírito Santo ó Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra que cada um Senhor possa ser tocado nesse momento Senhor pela tua alegria que haja paz na sua vida que haja gozo do Espírito Santo que o seu coração transborde de alegria nesse momento que haja um rio fluindo dentro de você um rio de águas vivas a fonte do Deus Altíssimo venha jorrar sobre a sua vida trazendo a alegria do Senhor Deus abençoe a sua vida Deus fique com você e até o próximo programa se Deus permitir eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim o eu abençoe a sua vida